É, chegou 60 segundos do Benja, que todo mundo gosta, e acabou agora, o Flamengo ganhou de 2x0 do Barcelona, teve estreia do Davi Luiz, dois gols do Bruno Henrique, como joga esse Bruno Henrique, meu Deus do céu, aí os caras vão falar, o Benja vai babar ovo do Flamengo, pô gente, que jogo, diferente de ontem de Atlético Mineiro e Palmeiras, foi um jogo muito ruim, hoje Flamengo e Barcelona, foi um jogaço, um jogaço, primeiro tempo do Flamengo, foi arrasador, ah, tomou seu fogo no começo, tomou, mas depois dominou o jogo, é aquela coisa que eu falo sempre, é um time que vai pra frente, que joga, que é intenso, agora, faltou um golzinho? Faltou, se tivesse sido 3x0, eu ia falar que o Flamengo já é finalista, mas o Flamengo é 99,99% de novo finalista da Libertadores, agora o Léo Pereira tá de brincadeira, né, tá de brincadeira o Léo Pereira, vamos fazer uma bobagem dessa numa semifinal de Libertadores, né, mas o Flamengo tá quase lá, falta pouco. Falando que daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Renato, a entrevista coletiva, eu espero, né, Léo, que, assim, o resultado tem de ser exaltado, porque o Flamengo deu um belo passo, dificilmente vai deixar de fazer pelo menos um gol e se fizer um gol lá em Guayaquil, obriga o adversário a buscar quatro, aí a defesa do Flamengo teria de ser vazada quatro vezes, seria uma tragédia pra que o Flamengo fosse eliminado da Libertadores, mas seria legal se o Renato abordasse esses aspectos também relacionados a essa fragilidade defensiva que o Flamengo apresentou em determinados momentos, principalmente no primeiro tempo. Seria legal sim, Paulo, mas a minha expectativa sobre isso é zero, a gente sabe como são as entrevistas do Renato, especialmente em dia de vitória, e ele vai procurar valorizar ao máximo o resultado, o placar, a vantagem conquistada, ele não é de entrar muito em nuances do jogo, né, ele tem o hábito de perdiversar nessas horas, então posso me surpreender, e como vamos estar no ar ainda pra se surpreender, pode ser que eu fale, poxa, o Renato falou um pouquinho mais do jogo, mas não é a expectativa que eu tenho. Agora, sabe a impressão que me dá, assim, você tem uma luta de boxe de um cara mais forte, claramente mais forte, com o mais fraco, e o mais fraco tem uma decisão a tomar, ele vai ficar ali apanhando, esperando que o mais forte se canse, ou ele vai pensar assim, puxa, cara, quer saber? Eu vou abrir a guarda aqui, esperar que ele abra também, e vai que eu acerto o primeiro golpe. E acho que a mentalidade do Barcelona foi essa, até porque não é um time que sabe se manter com a guarda fechada, pra manter a analogia aqui, e tentou, e chegou perto de dar esse primeiro golpe. E aí, claro, explorando essas fragilidades defensivas que o Flamengo mostrou. Mas eu não condeno muito a postura do Barcelona, não, até porque o Jean lembrou bem, o time joga assim desde o começo da competição, né, chegou aqui assim. Então, não sei se desnaturar muito essa maneira de jogar, serviria muito de alguma coisa, dada a quantidade de jogadores que o Flamengo tem, pra fazer a diferença. Mas, pra não fugir do assunto, não tem expectativa do Renato entrar muito em detalhes sobre os eventuais defeitos do time, não. Paulo, tem um ponto aí pra gente observar, a gente tá pedindo assim, coletivamente, Flamengo progrida, ele melhore, pra final, o Flamengo tá com a participação na final bem encaminhada. Já passou? Não. Vai sofrer perigo lá? Vai. Mas eu acredito que passe, pela vantagem conquistada, e porque é uma equipe que age muito bem nos espaços, e o time do Barcelona também oferece espaços, mas ainda em casa. São dois meses, mais de dois meses, até a final. Então, imaginando que o Flamengo vai passar, ele terá dois meses pra fazer todas essas adaptações que a gente tá falando. Porque ele vai tá competindo pelo título do Campeonato Brasileiro, jogando Copa do Brasil, que é inserir o Davi Luiz, recuperar jogadores, alcançar um outro ritmo. É um time diferente. A hora que tiver a Rascaeta, vamos ver o que pensa o Renato sobre o Diego, porque o Diego ocuparia hoje, pelo menos, nas ideias do Renato, esse espaço que é do Andrés Pereira. Volta Diego, o Andrés é titular, mas como é que fica o Flamengo? Porque o Flamengo, quando tem a posse e sobe o Diego, fica o Arão. Então, no time normal, ele tem Everton, a Rascaeta, Diego, um trio que controla muito bem o passe e a posse de bola. O que não havia hoje. Hoje era um jogo mais rápido. O Everton Ribeiro ficou sozinho nessa missão, e no segundo tempo, o Andrés um pouquinho mais adiantado. Então, tem muita coisa pra ajustar, e o bom é, pra melhor, que o Flamengo pode fazer se chegar, e deve chegar na final, mas daqui a dois meses. Muito tempo pra trabalhar isso. Ó, vamos ouvir Bruno Henrique. O cara simplesmente enfiou dois gols, fez os dois gols da noite. Que colocação, que capacidade de finalização ele mostrou. Aliás, muitos méritos pro Vitinho, também pela bola rolada no segundo gol, mas como sobe, né, por trás do lateral, tem um tempo de bola espetacular, e cabeceia cruzado, parece fácil de fazer, né? Não é, não. Bruno Henrique falou com a imprensa logo depois da bola parar de rolar no Maracanã. Flamengo abriu uma importante vantagem na semifinal da Libertadores. O quanto o placar traduz o que houve dentro do jogo, e o que dá de tranquilidade pra volta em Guayaquil. Olha, fizemos um resultado muito bom. Sabemos que jogar lá em Guayaquil é muito difícil. Então, a gente não vai pra lá pensando nos dois gols que a gente fez. A gente vai pra lá pra poder jogar. É claro que fizemos esse resultado, a gente não pode esquecer disso, mas lá a gente vai pra jogar e fazer o nosso melhor, como a gente fez aqui hoje. Agora a pergunta do SBT. Você tem números impressionantes na Libertadores. É uma competição que te deixa mais motivado? Cara, não, é... Todas as competições que eu entro, sempre pra dar o meu melhor. E eu sou agraciado na Libertadores, fico muito feliz. Então, isso é parte e fruto do meu trabalho. Espero continuar trabalhando, dando o meu melhor no Flamengo e ajudando a equipe. Dá uma olhada, ó. História sendo feita. Maiores artilheiros da história do Flamengo na Libertadores. Gabigol, 21. Zico, 16. E Bruno Henrique foi a 13 gols. Chama muito a atenção. Os números do Bruno Henrique com o Renato, depois da chegada do Renato, Vitor Birner, são 11 jogos, 9 gols e 3 assistências. É impressionante como ele mantém o nível, até nos piores momentos do Flamengo, aquela indefinição de treinadores, depois da saída do Jorge Jesus, com Domi, Rogério Ceni. É um cara que dificilmente baixa a guarda, o Bruno Henrique. É muito forte fisicamente, muito rápido. O jogador consegue ocupar mais que um espaço no ataque em nível muito alto para o futebol brasileiro. Ele, jogando aberto, sem ficar fixo ali, ele já é um jogador muito difícil de ser marcado. E tem um trozamento com o Gabigol. Quando a gente fala de duplas do futebol, essa é uma que está na história. Um trozamento mais que elogiável. E quando ele entra na área, ele é um centroavante também. Mesmo que ele seja centroavante de área, mas ele é um jogador, como você chamou atenção no cabeceio, muito alto, muito forte. Tem um lance, por exemplo, em que ele define com o pé, o jogador do Barcelona corta a bola, uma frieza para tocar a bola no canto esquerdo. Não foi gol, mas ele tomou a melhor decisão possível naquela jogada. E aí tem a conexão, porque Gabigol e Pedro. O Pedro não vai sair pela esquerda e entrar como centroavante quando o Gabigol sai pela direita. E vice-versa. E os dois não vão, Gabigol e Pedro, não vão se aproximar com a mesma harmonia que fazem Gabigol e Bruno Henrique quando o Flamengo consegue ter todos os seus principais jogadores e ter a posse de bola no campo de ataque. Então ele é um jogador acima da média no futebol brasileiro. Repito, para mim ele foi o melhor jogador do Flamengo em 2019. E além de tudo ele encaixa demais no sistema de jogo do Flamengo. E nessas partidas grandes ele cresce. Não é a primeira vez que ele faz um jogo muito importante no nível muito alto. Vale lembrar, eu vou ressaltar de novo, quando ele faz o primeiro gol numa jogadaça do Gabigol, a partida estava muito difícil para o Flamengo. O gol tem um enorme impacto no jeito que o Barcelona joga. Quando o Flamengo faz o segundo gol, gol dele, contra-ataque puxado pelo Gabigol com a participação do Vitinho, o Gabigol desmonta ali na movimentação, o Vitinho entra no espaço do Gabigol para servir o Bruno Henrique. Falei que faz 2x0, ali o Barcelona para de jogar no primeiro tempo. O Barcelona morre ali no primeiro tempo. O Barcelona volta para o jogo só com 10 jogadores na segunda etapa. Então o impacto desses gols dos grandes jogos é enorme. Não é um gol qualquer. Com todo respeito, não é um gol no campeonato carioca. Não é um gol na primeira fase de um jogo da Libertadores, quando você já sabe que o Flamengo vai se classificar. Não é um gol contra um time fraco no Campeonato Brasileiro, é um gol numa semifinal de Libertadores difícil contra um time franco-antirador que jogava melhor que o Flamengo naquele momento por conta da parte coletiva. Eu acho que isso mostra a importância do Bruno Henrique nessa equipe do Flamengo porque não foi a primeira vez que ele fez isso. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.